Estamos todos muito felizes. É um passo importante, é um passo gigantesco. Ter a possibilidade de imunização, ter a possibilidade de nós podermos ter os nossos idosos, os nossos adultos imunizados e proteger a sociedade, é muito importante para nós da educação. Hoje nós voltamos com as aulas online, nosso ambiente virtual reformulado, aprimorado, agora com uma associação com a Universidade Federal de Goiás, para que a gente possa ter maior espaço de alocação, para a gente não ter nenhum tumulto no caso das conexões. E em reunião com a Secretaria de Saúde, com a Autoridade Sanitária do município, nós fomos alertados desse aumento de casos que foi relativo às festas do final do ano. E nós chegamos a um consenso de que nós devemos esperar pelo menos duas semanas agora, no máximo três semanas, avaliando esse processo para ver se nós conseguimos uma estabilização e uma redução do número de casos. As escolas, desde o ano passado, já se preparam para essa volta. Essa volta vai acontecer gradualmente e gradativamente e sempre visando a segurança das pessoas. Os pais podem ficar tranquilos. Nesse ano nós estamos preparando uma série de construções pedagógicas importantes, como um programa específico de acompanhamento ampliado para ajudar as crianças que tiveram dificuldades. Nós vamos reforçar as tarefas escritas para casa, para as crianças e fazer todo o esforço para o realinhamento pedagógico começar já esse ano e ainda no primeiro semestre. Secretário, eu imagino que é uma preocupação muito grande dos pais, das mães, né, que têm os filhos em semês e que às vezes não estão conseguindo ainda voltar para o trabalho, né, se programar, porque não tem quem deixar as crianças e tudo. Como que está sendo feito esse planejamento? Porque a gente sabe que a Secretaria se sensibiliza com isso e compreende a necessidade dos pais, né? Sem dúvida. Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da Secretaria, desde o ano passado a gente está repassando recursos para as escolas que compraram tótens de álcool gel, fizeram sinalização, compraram equipamentos que são necessários para elas. Esse ano nós já vamos fazendo novos repasses para que elas possam continuar essa preparação, para que nós possamos, com segurança para os servidores, com segurança para as nossas crianças e para as famílias, fazer esse retorno gradativo. Os pais podem ficar descansados que nós vamos voltar. Com o advento da vacina fica mais fácil ainda que isso aconteça. À medida em que nós formos vacinando, a transmissibilidade vai diminuir e isso vai dando mais confiança para todos, para que a gente possa ter o processo de ensino-aprendizagem garantido, né? A gente, nossas escolas, nossos e-mails, não são apenas lugares que a gente deixa as crianças, mas são lugares onde as crianças realmente aprendem, onde existe um processo ali constituído, metodológico, intencional. Então, por isso, nós temos que fazer isso de forma bem adequada. Os pais podem ficar tranquilos que essa preparação está acontecendo, que na medida em que a vacina e as condições sanitárias vão seguindo, nós já vamos dar resposta disso nas próximas duas semanas e que as escolas estão cada dia mais sendo preparadas para essa volta. Para a gente finalizar aqui rapidinho, como é que está a situação de vaga? Tem vaga sobrando? Os pais todos conseguiram colocar os filhos, matricular? Como é que ficou isso para algum pai que, por ventura, não tenha matriculado o filho, mas queira fazer a matrícula? Ainda dá? Nós fizemos para a matrícula, ou pelo menos o inicial da matrícula, há duas semanas. No dia 12, fizemos 14.845 matrículas. Ainda existem locais que existem matrículas, mas de qualquer forma nós vamos manter a nossa política de, a partir do mês que vem, colocarmos mais vagas à disposição, inaugurarmos novas salas, inaugurarmos novas escolas, novos e-mails, para garantir que se o pai procurar durante o ano essas matrículas, elas vão sendo colocadas à disposição da comunidade. Está ótimo, secretário. Muito obrigada, viu, pela gentileza de atender o nosso convite e vir aqui para esclarecer isso aí. E a gente espera que, se Deus quiser, muito em breve, todos os alunos estão de volta para a sala de aula para aprender, para socializar, que a gente sabe da importância disso. E a gente espera que, se Deus quiser, muito em breve, todos os alunos estão de volta para a sala de aula.